Agora sim, em Rio Preto, policiais da DEI que participaram de uma operação de combate a furto de gado na região. A Melissa Alcântara está na delegacia, ao vivo tem uns detalhes pra gente. O que as investigações apontaram? Qual que é o desenrolar da operação? Mel, bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, a polícia acredita e tem percebido que de dois anos pra cá, o foco dos criminosos patrimoniais voltou-se aí pra área rural. É no campo que esses criminosos têm praticado furtos e roubos com bastante frequência. E no caso dessa operação de ontem, por conta das circunstâncias e do reiterado comportamento aí que a gente tem observado, a polícia acredita que trata-se de uma organização criminosa. Mas quem vai explicar direitinho e trazer os detalhes pra gente é o delegado que participou desse caso, doutor Paulo Buchala Júnior. Doutor, bom dia. O que leva a crer que pode, de fato, tratar-se de uma organização criminosa? Que informações você escolheram que leva a polícia a acreditar nessa hipótese? Bom dia. Como bem dito, de dois anos pra cá, em razão do aumento do valor do gado, dos implementos agrícolas, passaram as criminosas a agirem na área rural. Eles se estruturaram, estão agindo com logística. E no caso desses furtos dos animais, que nós conseguimos apreender 72 cabeças furtadas na região de Palestina, chamou atenção a estrutura que os criminosos utilizaram. Eles construíram o embarcador, tinham dois ou mais caminhões envolvidos, e tinham local para depósito dos animais para posterior venda, para terceiros de boa fé ou não. No caso específico, essas diligências resultaram na apreensão de 72 cabeças, sendo que a vítima tinha inicialmente noticiado 32. E quando nós obtivemos a informação dos criminosos, a gente conseguiu apreender dois caminhões que foram utilizados no crime, na última sexta-feira. E nessa semana tivemos diligências e identificamos que poderiam estar na área rural de Jales, onde, na data de ontem, na cidade de Aparecida, na município de Aparecida do Oeste, logramos êxito em identificar os animais e a vítima reconheceu que os animais estavam com as marcas da vítima e algumas até sobrepostas com a marca de terceira pessoa. A gente está mostrando aí até algumas imagens desse trabalho de vocês. E o senhor estava me explicando que é um furto de ocasião. O que é isso? Geralmente, essas quadrilhas e organizações criminosas que agem para furtar, eles analisam propriedades rurais que não têm moradores ou que são as propriedades que são de difícil acesso. Para quê? Para facilitar o furto. Então, eles não escolhem o gado, eles escolhem a propriedade. Então, furto de ocasião, ou seja, eles levam bezerros, vacas, nuvilhas, garrotes e bois. Diferentemente de quando tem estruturas organizadas para animais específicos, no caso, animais para abate, como a própria D, que já fez uma operação anteriormente para roubo de gado gordo. Nesse caso, eles sempre visam propriedades rurais que tenham baixa vigilância e furtam o gado que ali esteja. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui no SBT Interior, primeira edição. E o trabalho agora, a Casa Grande, é para tentar identificar os criminosos que seriam integrantes dessa organização criminosa, como acredita a polícia. Tá certo, Bel. Obrigado pelas informações ao vivo no nosso SBT Interior. Mais um bom trabalho da polícia em conseguir entender todo esse enredo.